Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Adulcedo, Espés Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericórdia, Salve Regina, Mater Misericórdia, Maria Adam, Salve Regina, Mater Misericórdia,ūrga Adulcedo, Espíritu, Minha lacrima não valeu Ei, ergo, advogada nossa Ilustus, misericórdia, sóculos E nos convertem A Ti, Jesus, benedictum fructum ventres Tui Nobis, possakis e línguas tendem A clemis Ápia Ápia Virgo a Maria Virgo a Maria Virgo a Maria Virgo a Maria